Boa noite galera, 366 de volta com a música 77, a música de Eugene Dreams, do Roy Orbison. I close my eyes, then I drift away, into the magic night, I softly sing a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you, in dreams I walk with you, in dreams I talk to you, in dreams you're mine, all the time we're together, in dreams, in dreams. But just before the dawn, I awake and find you gone. I can help it, I can help it if I cry, I remember that you said goodbye. It's so bad, all these things, can only happen in my dreams. Only dreams, only dreams, in beautiful dreams. É isso galera, Roy Orbison sempre difícil de tocar, sempre difícil de cantar, mas espero que vocês tenham gostado, amanhã estou de volta com a música 78. e depois da cycles de graal, até mais ou moderna pamoratão, verão eu me E depois de verão, eu te amo. Eu me engano, agora eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém.